Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol. É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou. Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria. É o futebol, o esporte show. Bom dia, você ligado aqui na TV Sorocaba SBT. Estamos chegando mais um domingo com o futebol esporte show. Bom, obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente. Eu já começo trazendo uma história muito legal aqui da região envolvendo futebol e família. Olha que junção espetacular. A bola, o amor pelo futebol e também, claro, essas relações familiares fortes. Dá só uma olhada nessa junção, que coisa bacana que dá. Esse time já é oriundo de resenhas familiares, né? E como pais, filhos, netos jogavam todos juntos. E começamos a pensar em unir um pouco mais a família, mas no futebol. Já que alguns estão galgando dentro de espaço no sol, tentar ser profissional. Porém, começou essa união familiar, mas ainda depois do futebol. Onde cada um começou a fazer seus filhos, seus netos. E assim, formou um time só de família. A minha família está sempre junto, sempre unida. E nós estávamos na casa de uma filha. Como, de repente, um dos meus netos comentou com o sobrinho sobre montar um time de futebol. E ali eles já começaram a levar a frente. E aí já montaram um grupo. E saiu esse time maravilhoso. No início, eu vou ser sincero, não botei muita fé. Mas de imediato já montamos um grupo. E estamos com um projeto legal para esse time ir para a frente, se Deus quiser. Todos da família, todos amam o futebol. Graças a Deus, a maioria é corintiano. E a gente tem uma família super unida. E esse time veio para unir ainda mais. Esse time é formado só por familiares. Da minha parte, eu tenho no time dois erros, um filho e três netos. Depois, outros sobrinhos, primo e daí por diante. São só família mesmo. Aqui nesse time, joga pai, joga filho e joga sobrinho. Joga pai na zaga, filho do centroavante, sobrinho na lateral e outro sobrinho no meio de campo. É uma família aqui. O que eu mais gosto desse time é que a gente vê nossa família toda. O que eu mais gosto desse time é a união que eles têm. É uma união muito forte que, desde o começo, a família tem. Eu gosto de jogar de ponta esquerda no meu treino. E também eu torço para o Maria Maga e para o Corinthians. O meu time no coração é o Flamengo. E eu acho que o jogador favorito é o Neymar. Já teve vez que nós saímos de Jundiaí para jogar em São Paulo. A minha irmã Maria, a Tata morava lá e ela fazia almoço para todo mundo para receber os jogadores lá. Eu tenho certeza, se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo também. Eu daria tudo para as duas estarem aqui, para ver a gente unido, entendeu? Com certeza elas estariam felizes demais, orgulhosas demais da gente, do que a gente tem feito aí. Continuamos com a família unida. Isso também é graças a ela, que as duas eram um exemplo de união e deixou esse legado para a gente. A família está sempre unida, independente das dificuldades. Essa foto dessa camiseta é a minha Tata, que é a minha irmã Maria, que era a mais velha, e a minha irmã Margarida. Elas duas eram assim, muito unidas, muito unidas. Acho que sete meses depois que o senhor recolheu a minha irmã Margarida, no velório a minha irmã Maria falou, eu não vou aguentar. E daí sete meses ela se foi também. É muito especial para mim, porque eu fui o autor do layout da camisa, e eu achei que a homenagem seria nada mais justo que essa foto, porque essa foto me representa as duas pessoas aqui, que são a minha tia e a minha mãe, a minha tia Maria, a minha mãe Magal. Elas tinham o sonho de ver a Ocione ao vivo, num show, e eu tive o prazer de presenteá-las, coloquei ela numa mesa, as duas, ó, pode sentir de camarote aí. E essa foto aqui eu tenho o prazer de falar que foi eu mesmo que tirei. Essa foto aqui, pra mim, é muito emocionante falar dela, porque são duas pessoas que fizeram parte da minha vida, que é a minha mãe, é a Maria, né, que é a de óculos, e a outra é a Margarida, apelido Magal, ela é minha tia e minha madrinha, e eram bem unidas. E, infelizmente, uma partiu, e logo em seguida a outra partiu também, deixando saudades. Aí a gente resolveu fazer essa linda homenagem pra elas aí. Antigamente, as crianças nasciam, os pais não davam celular, não existia celular. E as crianças, o brinquedo de criança era bola. Hoje não, hoje é celular, videogame, né? Então é onde as crianças perdem um pouco o interesse. Tirando essas crianças da zona do perigo, onde a gente consegue, eu que trabalho com segurança pública, eu tenho noção disso, que o futebol, ele faz diferença na vida de cada criança e cada cidadão de bem, e vai se tornar um homem mais forte no final, e competitivo, porém unido, que é o futebol que traz isso, uma união. Que bacana, hein? Você vê, o esporte não é só o alto rendimento, não é só a Olimpíada, a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, não. Aí que tá o real valor do que é uma modalidade esportiva. Bom, intervalo comercial, rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT, neste domingão, tá preparando o almoço aí, fera? Aquele bife à milanesa, ah, bem empanadinho, que categoria. No próximo bloco, tem a sua participação pelas redes sociais. A gente já volta. Agora eu tenho um recado para você da Concrebem Concreto Usinado. Olha, você que quer maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto, você quer redução de mão de obra e garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Então o seu lugar é na Concrebem. Olha, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil em Jundiaí e região. E isso é resultado de muito trabalho, pesquisas e investimento. A Concrebem está presente nas maiores obras da região de Jundiaí e conta com uma frota própria de betoneiras e caminhões, além da própria usina em Jundiaí, atendendo obras grandes e complexas e fornecendo concreto usinado para todos os tipos de obras. A Concrebem tem a capacidade de fornecer o concreto usinado para obras de todos os tamanhos. Economia de material, limpeza no processo e entrega no prazo. A Concrebem concreto usinado é líder de mercado em nossa região e está preparada para atender todo tipo de projeto, principalmente o seu. Concrebem concreto usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Você que busca imóveis em Jundiaí e região... Atendemos desde o aconchegante até o luxuoso. E te acompanhamos em todo o processo. Somos uma equipe especializada. Com excelência no atendimento. E com foco em você. Eu sou o Lucas, somos da Venda Rápido Imóveis. E estamos há 7 anos conectando compradores e vendedores. Não vendemos imóveis. Realizamos sonhos. Sorvetes Vivole. Sorvetes Vivole. Conheça o sorvete que todo mundo gosta. Variedade incrível para te deixar feliz. Seu próximo sorvete é da Vivole. E você que tem um negócio, tem um freezer Vivole no nosso comodato. Conheça. Sorvetes Vivole. Aqui tem sabor de verdade. E voltam ao coração. Sorvetes Vivole é bom demais. Sorvetes Vivole é bom demais. Sorvetes Vivole é bom demais. Vanessa Lanches. Venha conhecer e se apaixonar. Aqui você encontra hambúrguer artesanal, hot dog, lanche tradicional, vários tipos de porções e muito mais, muito mais. Com a Daniel da Silva, número 25, Fazenda Grande, em Jundiaí. Vanessa Lanches. Uma explosão de sabores. Uniefe Academia. Tradição em Jundiaí. Rua Maestro Farina 441, na Vila Progresso. Uniefe, a sua academia. Você que convive com dor, nós do Instituto Bases temos o tratamento ideal. Através de profissionais altamente qualificados e uma estrutura acolhedora, nós temos o melhor que a fisioterapia pode te oferecer. Avaliamos, montamos um plano de tratamento, aplicamos técnicas de terapia manual e eletroterapia e exercícios direcionados para cada caso. Agende uma avaliação, liberte-se das dores e tenha mais liberdade de movimento e qualidade de vida no seu dia a dia. Oi, gente! Hoje eu estou aqui em Jundiaí porque eu vim prestigiar mais uma unidade da Proestética. E aqui você encontra tudo o que você merece, todos os tratamentos corporais e faciais. Aqui na Proestética você encontra os tratamentos mais avançados, com a tecnologia de ponta e com profissionais super bem preparados para te atender. Vem pra cá! Proestética desperte o seu poder. Você, descendente de italiano, já conhece a Terra Nostra Cidadania? Descubra suas raízes com quem entende do assunto. Líder em reconhecimento de cidadania italiana por mais de 23 anos, a Terra Nostra é a única assessoria a garantir em cartório que, se o seu pedido não for aceito, devolverá 100% dos valores dos honorários. Terra Nostra Cidadania, sua parceira no reconhecimento da cidadania italiana. Concrebem Concreto Usinado. Maior velocidade no transporte e na aplicação do concreto. Garantia de qualidade, segurança e uma eficiente estrutura de pós-venda. Em Jundiaí, região, a Concrebem fornece um dos melhores concretos usinados do Brasil. Atendemos obras grandes e complexas e também fornecemos concreto usinado para todos os tipos de obras. Concrebem Concreto Usinado. Qualidade e confiança para a sua obra. Na Love Me, você encontra uma grande variedade em perfumaria, kits e cestas para presentes. Também temos cestas de chocolate, bolsas, acessórios e maquiagem. Atendemos o público feminino, masculino e infantil. Procurando presentes? Vem para a Love Me! A boutique da Tilápia Pescados está no mercado desde 2015.